Por isso que eu amo quando o pai chega em mim e fala assim, Ana, eu sou chato, eu pego no pé do meu filho, eu tô em cima, por isso eu vim saber da nota dele, eu vim saber o que eu posso ajudar. Exatamente por isso. Gente, ficar reclamando não adianta. Tem que chamar os pais desses alunos, tem que levar pra escola. Ah, mas o pai do aluno não vem. Mas ele tem que querer vir. É convocação. Ele não colocou no mundo? Responsabilidade é dele, gente. Gente, o pai e a mãe colocaram no mundo, é ele que tem que cuidar. O aluno é passageiro, o filho é pra sempre. Então, volta a falar. Convoca os pais. Ah, o pai não quis vir, então você não entra na sala enquanto seu pai não vier. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, não veio, conselho tutelar vai na casa dele. Ué, ele colocou no mundo, ele tem que cuidar. Então, assim, eu tô achando que a gente tá deixando muito solto. Tem que chamar a família, a responsabilidade, tem que falar com o aluno e tem que pegar pesado sim. Senão, não vai dar.